Comandante, hoje o inimigo comum, o inimigo de todos, chama-se coronavírus. Inclusive a Polícia Militar vem auxiliando no trabalho junto com as demais autoridades para combater esse mal, principalmente aqui na nossa região. E uma grande preocupação ainda, comandante, é a questão das filas, junto principalmente às agências bancárias. Como a Polícia Militar vem atuando nesse sentido? Bom dia a todos. A Polícia Militar vem juntamente com a Guarda Municipal da cidade de Pedreiras, onde tem o maior foco de filas em razão dos bancos estarem, a maior parte concentrada na cidade de Pedreiras. Nós estamos orientando, conversando com a população, junto com a Guarda Municipal, os gerentes de banco, as pessoas que trabalham nos bancos. Agora é claro, muitas das vezes a nossa própria consciência nos trai, imagine você contar com a consciência dos outros. A gente pede à comunidade, à população, que ela mesmo procure fazer o distanciamento necessário, que é de um metro a dois metros, um metro e meio a dois metros, distância de um para o outro, se organizar na fila, orientar as pessoas. Nós temos vários problemas. A Polícia Militar, nosso trabalho continua, o crime não para, a Polícia Militar está se desdobrando, fazendo operações, e nós ainda temos essa situação. Falando também para pessoas que são donos de bares, que estão aglomerando pessoas, não pode, a Polícia Militar está fazendo a sua parte. Agora, se continuar na insistência, nós iremos tomar providências. providências. Então, tem muita gente, a gente sabe da preocupação da comunidade, da população, mas nós temos que realmente, nesse primeiro momento, nos preocupar com a saúde. Então, a Polícia Militar está nas ruas, fazendo aí, juntamente com a Guarda Municipal, Secretaria de Segurança Municipal, fazendo aí, todo o procedimento necessário, e também com o corpo de bombeiros. Então, a gente conta com o apoio da comunidade. Agora, fica complicado, você chega na porta do estabelecimento, e tem aquela fila grande, e as pessoas não se organizam. o proprietário até que comece a organizar, mas do meio para o fim, as pessoas já chegam e já não se organizam mais. Então, a gente pede que a comunidade realmente nos ajude, ela mesmo, que se fiscalize, se fiscalize a si próprio, né, e ajude também até na questão das filas ali, porque fica complicado. Mas, João, o que a gente tem observado é que a Polícia Militar também tem aumentado o número de abordagens, e às vezes as pessoas ficam até a se perguntar, principalmente em redes sociais, eu não estava fazendo nada e a Polícia chegou e me abordou. Por que isso é necessário? Não, a Polícia Militar está fazendo a abordagem dela normal, né, o policial tem o poder discricionário dele, algum porquê levou ele a fazer a abordagem. Agora, vê só como é as coisas. Se a Polícia não faz, e acontece o crime, aí vai dizer que a Polícia não está fazendo nada. Se a Polícia faz, estão se questionando o que a Polícia está fazendo. Então, nós vamos continuar fazendo essas operações, tanto na cidade de Pedersa como em Trisdela, não há nenhum problema, nenhum descontrole, né, não tem. A Polícia Militar, nós não estamos registrando aí, registramos aí algumas ocorrências, antes da Semana Santa, que isso é normal quando se aproxima um feriado grande, semelhante, eles querem dinheiro. Mas a Polícia prendeu todo mundo, tudo que aconteceu, pelo menos um dos envolvidos daquele caso ali foi preso, foi detido pela Polícia Militar, foi tomar processo pela Polícia Militar, então, tanto a Polícia Militar como a Polícia Militar está fazendo os procedimentos. Então, eu quero acalmar a comunidade, está tudo tranquilo. Agora, é claro, existem coisas que a Polícia não tem o dono da unicência e nem da unipresença, de saber de tudo e nem do local. Mas nós estamos dando conta do recado, tanto aqui como em toda a região. Mas já outro detalhe também, que a Polícia Militar é da linha de frente do combate, está na rua, tem contato com a população. Como o senhor tem incentivado, conversado com os seus comandados, referente também aos cuidados de saúde com esses profissionais? Bem, nosso profissional tem uma formação, onde ele realmente sabe do dever dele, da obrigação dele para com a comunidade. O comando da Polícia Militar já disponibilizou os equipamentos necessários para que a gente possa ter uma segurança. E o próprio policial, instruído diariamente aqui na passagem de serviço, os cuidados que ele deve adotar para não ter esse problema de contaminação. Agora, é claro, isso depende muito de cada um, de como cada um vai fazer sua higiene pessoal. A gente fala da questão da padronização, o nosso policial está usando máscara, o comando da Polícia mandou máscara, mandou álcool gel. E aí, toda pela manhã, a gente vai fazendo aqui uma orientação diária para ele, para que ele possa realmente exercer sua função e sem maiores problemas.